Rapaziada, começando esse vídeo aqui, velho, mostrando pra vocês como é que nós já começamos o dia, assim, na manutenção, olha só. Tudo solto aqui na cobertura, tá vendo? Tem um moço lá em cima arrumando o teto por conta do vazamento que tava tendo aqui, tá vendo? Tá soltando tudo, colocou até uma escada ali, cês tão vendo? Onde ele tá lá em cima, ó. Foi lá pra cima. Eu fiquei curioso pra ver o que que tem lá em cima, mano. Na moral, eu faço ideia de como que é lá em cima e fiquei curioso pra ver. Mas enfim, mano, tô aqui agora acompanhando ele, que é o Diário de Casa Nova, né, mano? Rapaziada, é o seguinte, o cara foi embora agora há pouco, que tava mexendo aqui em casa. E, mano, a Natália falou que vai sair pra comprar algumas coisas. Até aí tudo bem. O problema é que tudo que a gente tá comprando, a gente tá indo junto. Tanto pra decidir o que comprar, quanto pra eu ajudar a carregar as coisas. É, porque dois carregando é melhor do que um só. Só que dessa vez ela falou que vai sair pra comprar algumas coisas, assim. E falou que eu não preciso ir e insistiu pra que eu não fosse, entendeu? Eu falei, não, amor, eu vou, eu acho melhor ir e tal, que aí a gente compra tudo junto. Ela insistiu pra que eu não fosse. Eu achei isso bem estranho. Quero deixar tudo registrado, quero gravar tudo pra vocês. Pra vocês ficarem cientes. Eu vou tentar agora de novo, vou lá ver se ela vai querer que eu vou com ela. Se ela quiser que eu vou com ela, isso aqui vai ser só um vlog comprando coisas com ela. Mas se ela não quiser, eu vou atrás dela pra descobrir tudo que ela vai fazer nessa saída dela. É porque eu tô começando a ficar desconfiado. Tô começando a ficar desconfiado. Olha só. Amor! Oi? Você não quer que eu vou com você, não? Não, eu vou sozinho. Por que vai sozinho? Porque é perto. Mas o que que tem com você? É bom porque aí eu te ajudo a carregar. Mas é que lá em rua pra cá, então não precisa. Não, eu vou a pé com a seu aí. Não, não precisa, pode ficar aí. Com certeza. Às vezes eu vou fazer um comidinho, não tenho. Eu só quero uma coisa, qual cartão? Ah, você vai levar um cartão ainda, meu? Seu. Leva esse roxo aí, ó. Então tá, vou te esperar então, tá? Tá. Vou levar esse lixo aqui. Vou ver se eu faço alguma coisa pra gente almoçar, tá? Tá. Não tem selinha, tem franho, a picanha, ainda tem um pouco. Não vou, Zico. Vai demorar lá? Não sei, meu bem, eu vou levar esse lixo aqui e aqui. Tá. Beleza. Deixa. Pra deixar que eu trança. Mano, vocês viram isso? Vocês também acharam estranhos? Eu achei estranho pra caramba, mano. Achei estranho demais, de verdade. Não faz sentido ela não querer que eu vou com ela, tipo assim. Ela vai querer carregar tudo sozinha, o que que é? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou atrás dela. Vou esperar só ela entrar no elevador, porque eu consigo vir por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha lá. Ela tá ali, tá vendo? Ela tá ali. Ali, ó. Entrou. Entrou no elevador. Beleza. Ela já desceu. Eu vou só esperar agora ela chegar lá embaixo, sair, pra eu chamar o elevador e descer correndo também. Porque aí eu consigo ir atrás dela e não perder ela de vista. Vou pegar tudo aqui, vou pegar minha carteira. Vou pegar tudo. Porque agora, mano, esse vídeo vai ficar interessante. Dependendo do que eu ver, rapaziada. Esse vídeo vai decidir, inclusive, o futuro da minha relação com a Natália. De verdade. Rapaziada, consegui alcançar ela, mano. Consegui alcançar ela. Tô andando meio de longe, assim, pra ela não ver que eu tô gravando. Pra ela não ver que eu tô atrás dela, na verdade. Olha ali. Cês tão vendo ela? Tô dando zoom pra vocês conseguirem enxergar, ó. Ela já tá entrando numa loja. Ué? Parece loja de crianças. Cês tão conseguindo ver? Olha só, rapaziada. Ela entrou nessa loja de criança, mano. Não sei se eu posso chegar perto pra ver se ela vai me ver, entendeu? É. Rapaziada, eu passei. Passei pela loja. Não vi ela lá dentro. Ou seja, ela entrou e foi lá pro fundo. Ela tá comprando alguma coisa pra Lívia, né? Porque a Lívia é Enem, então, por enquanto é tudo de boa. Eu passei, eu vou andar um pouquinho e ficar esperando ela mais pra frente. Porque provavelmente ela vai em algum outro lugar. Ela não tá fazendo compra ainda. Ela tá só na loja de criança. Então provavelmente ela vai vir pra cá. Porque é pra cá que tem as padarizas, supermercados, essas coisas, entendeu? Rapaziada, eu cheguei aqui agora num lugar. Numa rua lateral, onde eu vou esperar na... Ela ali. Ela ali, ela ali. Eu tenho que esconder atrás do carro. Olha só, cês tão conseguindo ver ela. Caraca, ela tá gravando um vídeo, mano. Ela tá gravando alguma coisa. Não sei se é pra alguém. Se é pro canal. Ela passou pra lá. Voltou. Voltou. Oxi. Tá atravessando a rua por quê? Oxi. Onde que ela tá indo, mano? Que bizarro. Ela tá indo no restaurante. Ela tá indo no restaurante, véi. Olha ali, ela no restaurante, rapaziada. Ela entrou no restaurante, véi. Foi lá pra dentro. E por que que ela foi num restaurante sem me chamar? Tipo assim, é isso que eu tô tentando entender. Por que que ela iria num restaurante sem falar nada comigo? Será que ela tá esperando alguém? Véi, faz todo sentido. Ela pode ter entrado no restaurante e tá esperando alguém. Você entrou numa mesa lá dentro e tá esperando alguém. E às vezes aquela filmagem que ela tá fazendo, aquele vídeo, era uma ligação de vídeo com alguém. Tá fazendo todo sentido na minha cabeça, de verdade. É, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até alguém aparecer. Que aí é bom que eu vejo quem que vai... Todo mundo que estiver entrando nesse restaurante, eu vou gravar exatamente como é o rosto. Pra eu saber quem é, entendeu? Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui. Não faz sentido ela entrar no restaurante sozinha pra comer sem mim, né? Porque a gente tinha combinado de almoçar em casa. Então, mano, eu vou esperar, de verdade. Eu quero ver com quem que ela vai se encontrar nesse restaurante. Rapaziada, acho que ela tá saindo. Ela tá saindo, olha só. Do nada ela começou a sair, mano. Mas eu acho que essa pessoa não apareceu e agora ela tá saindo. Meu Deus, onde que ela tá indo, velho? Ou então eu não tava esperando ninguém e eu achei que tava, né? Pode ser que o estágio tava enganado também. Vou ficar de olho e vou seguir ela ainda. Rapaziada, olha onde que a Natália tá, mano. Eu tô muito perto dela. Eu vou até esperar ela distanciar mais porque eu tive que chegar muito perto, mano. Porque ela tava sumindo nas minhas vistas, mas ela entrou agora numa rua. Olha só, ela tá lá pra cima. Eu vou tentar ir com ela nessa rua porque essa rua já é estranha, mano. Eu nunca entrei nessa rua não, não sei nem o que que tem aqui, mano. Eu vou ir seguindo. Eita, ela olhou pra trás. Eita, ela olhou pra trás. Ela olhou pra trás. Ainda bem que eu escondi no carro, mano. Ainda bem que eu me escondi no carro. Olha só. Eu tô conseguindo ver ela bem de longe, mano. Bem de longe. Tem uma moita aqui, isso é bom. Eu vou atrás dessa moita que aí eu consigo perfeitamente seguir ela. Por que você tá voltando? Você que tava me espionando? Véi, eu vou falar então. Eu não tava te espionando coisa nenhuma, entendeu? Eu tava, na verdade, tentando descobrir o que que você tava fazendo aqui. Eu vim comprar coisa de casa, eu te avisei. Pois é, o problema é que comprar coisa de casa eu sempre venho junto. E dessa vez você quis vir sozinha. Inclusive, eu não encontrei nada, então eu falei com a galera. A galera está de prova. Eu estava fazendo um vlog, comprando as coisas que estavam voltando pra casa. E a galera está de prova que eu vim comprar coisas. Não encontrei a loja que eu precisava. Ia voltar pra te chamar pra você ir comigo. Eu só queria que você não cansasse. É isso, eu já não sabia. Isso já não era do meu conhecimento, entendeu? Pra mim ficou estranho. Por que? Me explica agora. Me explica então, por que você tava dentro de um restaurante, sozinha, esperando alguém? Eu fui tomar sorvete. Ah, esperando alguém pra tomar sorvete junto com você. Não, eu tava sozinha. Olha, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Me desculpa por ter desconfiado de você, por ter te seguido até aqui. Mas você me deixou desconfiado também. Te deixei desconfiado só porque eu vim sozinha? É, amor. Você veio sozinha. Não quis me ajudar pra carregar as coisas pra casa. Foi num restaurante sozinha. Eu achei que você ia almoçar, inclusive, com alguém. Fiquei lá um tempão na porta do restaurante esperando. Esperando pra ver se aparecia alguém pra comer junto com você. Eu ia tomar um suco. Não tinha suco, eu tomei um sorvete. Ah, mas eu não sabia também. Ah, enfim. Rapaziada, chegamos em casa. Amor, você me desculpa. Não vou te perdoar, não. Perdoa eu. Fazer alguma coisa pra te perdoar. Eu vou te dar um abraço. Um abraço. Serve, será? Não. Um abraço não serve como perdão? Não. Vai. É dramática demais. Ó, eu desconfiei mesmo, tá? Como é que você sai assim do nada? Ah, eu vou lá comprar umas coisas. A gente sempre compra as coisas juntos. Do nada você vai cismar, que vai sair sozinho, vai comprar sozinha as coisas. Eu achei que você tava tramando alguma coisa. Eu só queria que você não cansasse. Era a única coisa. Pois é, mas não é estranho? Fala comigo. Amor, é estranho sim, velho. Tudo bem, eu sempre te chamo. Mas dessa vez eu não quis. Eu ia gravar, eu queria ir em várias lojas. Por que eu te chamo quando eu quero ir? Amor, eu quero ir em tal loja específica. Mas aqui, então eu te pergunto. Por que você entrou na loja de criança? Pra olhar a coisa pra ali, velho. Imaginei. Por que você entrou num restaurante? Comeu picolé? Na verdade, eu não ia tomar picolé. Eu ia tomar um suco, porque eu tava com sede. Aí eu entrei lá e não tinha suco. Enfim, tomei um picolé. Eu achei que você ia comer alguma coisa. Esperar alguém chegar pra ir com você, pra almoçar junto com você. Achei. Fiquei esperando igual um bobo lá na porta. Achando que alguém ia chegar. Vendo cada um que entrava. Gravando o rosto de cada um que entrava. Bem feito. Aí do nada você sai. Bem feito. É. Ó, fiz bobagem, rapaziada. Fiz bobagem. Esse vídeo aqui não foi nem um vlog e nem um registro de descoberta, igual eu falei que seria. Esse vídeo aqui, na verdade, foi uma passação de vergonha, mano. E pior que eu já passei vergonha assim outras vezes e mesmo assim eu não canso, né? De verdade. Cansei. Cansei de passar essa vergonha. De verdade. Desculpa, meu bem. Desculpa, galera. Vou até finalizar esse vídeo por aqui. Entendeu? Deixa um like nesse vídeo. Deixa bastante like. Porque... Não sei se eu posso seguir ela de novo em outros lugares. Mas agora sem desconfiar. Só pra ver o que ela faz mesmo quando ela tá longe de mim. É, é... Entendeu? É criança. Tá quase chichando. Não, eu não tô chichando. Tô falando da Lívia. Eu ouvi. Tô doido pra buscar a Lívia logo pra ela conhecer a nossa casa nova. Rapaziada, inclusive, comenta aí. Vocês querem ver a Lívia conhecendo a nossa casa nova? Porque eu vou trazer ela aqui. Eu não sei se eu vou gravar ela conhecendo a casa. Ou se vocês não querem ver isso, né? Se quiserem ver, posso gravar pra vocês, tá bom? É isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo agora sentado na escada, porque eu tô cansado de andar. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.